Olá, meu aluno do oitavo ano. Olha só, gente, entrando na parte da revisão correspondente à segunda variação, hoje a gente vai começar revendo, tá? Aí, lembrando também, a parte do que deveria ser um sistema de equação. O foco da aula de hoje é falar reconhecimento de sistema, o que é um par ordenado como solução desse sistema. E aí, nos próximos vídeos, eu vou falando sobre o quê? A parte sobre soluções, tá ok? Com calma, tá? Vamos lá. Quando você pega lá no seu tópico quadro e vê sistemas de equação, você vai ver que ele é dividido em equações, sistemas de equações e inequações. Só que a parte de equações é só revisão, ou seja, a gente considera que a gente tem aprendido muito bem a resolver equação lá no sétimo ano, porque agora eu vou precisar saber resolver muito bem, por conta que no sistema e nas inequações é necessário que você tenha um bom aprendizado nesse assunto de equações, tá? Caso você ainda assim tenha dificuldade na resolução, a indicação é que você vá lá nos vídeos do sétimo ano, que lá eu estou fazendo também revisão de equações. Vai ajudar você a entender melhor esse outro assunto aqui, que é o sistema de equações, tá ok? Então é isso. Bora lá começar. Então, primeiramente, quando você pega como definição, você vai perceber que o sistema vai ser definido como? Um conjunto de domínio em duas equações. Na série de vocês, vocês vão trabalhar com duas equações mesmo. Mas existe, tá gente, sistemas com três equações, quatro equações e por aí em diante. Então, como é que a gente vai estudar esses sistemas com mais equações? Pois é, vai ser um assunto mais à frente, lá no segundo ano do ensino médio, chamado Sistema de Equações Lineares. Lá você volta a estudar os sistemas envolvendo mais de duas equações. Aqui, por aí que eu estava falando, você tem que saber resolver muito bem o sistema com duas equações somente, tá ok? Então é isso. Então, quando você pega aqui no exemplo lá, na lei, equação 1, x mais x igual a 10. Equação 2, x menos y igual a 2. Então, eu tenho um conjunto de domínio em duas equações, então eu formei no sistema, tá? Essa chave aqui é para representar que eles são resolvidos por associação, tá? Exemplo B, 4x igual a 10 menos y é a nossa equação 1, x igual a 3, isso seria a nossa equação 2, tá certo? Então, com isso, o que é interessante a partir de agora eu dominar? Quando eu tenho o pau ordenado, eu tenho que entender que o pau ordenado, ele nada mais vai ser do quê? Uma solução para esse meu sistema. E ele é chamado de pau ordenado justamente porque a ordenança, ela é necessária para a resolução desse exercício. Já já não tinha que ver dentro da resolução de questões. Então, o que é interessante eu saber? A solução do sistema vai ser, para mim, esse pau ordenado. Aqui está de forma genérica, mas poderia ser, por exemplo, olha, uma foto numérica. 1 e 4, por exemplo. Isso aqui é um pau ordenado. O que é interessante eu saber? que sempre esse primeiro valor aqui, que está antes da vírgula, ele vai ser o valor de x na equação, olha lá. E o valor que vem depois da vírgula, ele vai ser, para mim, olha, o 4 vai ser a segunda solução que é do valor de y. Essa ideia de ele chamar de pau ordenada porque caso tivesse 4 em 1, é uma outra solução. Isso aí é uma coisa bem mais, né? Tem que ser analisado. Então, a ideia de pau ordenada é sempre valor que tem antes da vírgula é valor de x, valor que vem depois da vírgula é valor de y, ok? Então, nesse sentido, como é que seria eu saber o que seria verificar a solução do sistema? Porque achar a gente trabalha encontrando pelos métodos. Então, olha o que eu tenho. Ele te dá esse sistema, x mais x igual a 10, x menos x igual a 2, que é o próprio exemplo lá. E eu quero verificar nesse caso aqui, se o valor de 6 e 4 é a solução. Eu só coloco para você a primeira solução. A ideia vai ser simples, olha aí. Quando você pega 6 e 4, você já faz aquela identificação que eu fiz anteriormente. O 6 vai ser o valor para x e o 4 vai ser o valor para y. Então, o segundo passo é, olha aí, eu vou escrever a solução primeiro. Nós iremos pegar o próprio sistema, qual sistema? O que nós queremos achar, olha. Vou reescrevê-lo, ok? Esse é o meu primeiro passo. Faz a... reescreve aí. E agora eu vou fazer o quê? Simplesmente eu vou fazer o que a gente chama de troca numérica por troca algébrica. Por quê? Você pega já o que está na forma o quê? Numérica, substrui aqui na forma algébrica. Desse jeito assim, olha. Para ficar um pouco mais, digamos assim, metódico, né? De escrever, eu vou fazer a seguinte substituição aqui, olha. Vou pegar, reescreveu o meu plano. 4 e 6. 6 e 4. E agora aqui eu vou fazer a substituição. Então, ficaria desse jeito. Porque se você tem, olha. No lugar do x, eu vou usar aqui, olha. 1, 6. Tem que ficaria esse texto. O que tem entre eles? Sinal de operação de mais. E o valor do y, que aqui, corresponde a 4. Olha que legal. Quando você pega, tira da forma algébrica, coloca na forma numérica. Você já está fazendo a substituição do plano ordenado. Só que não te esquece. Você tem que substituir tanto na equação 1, como na equação 2, os mesmos valores, ok? Então, ficaria o quê? Embaixo, 6. Só que em vez de mais, é bem menos. E de acordo com a questão disso aqui, vai me dar 2. Basicamente, a ideia é a ciência, gente. Quando nós provarmos que esse lado aqui tem que ser igual a esse, eu consegui mostrar aqui o pai e a solução. Bora ver se isso é verdade, né? Faça pra mim quanto é que dá 6 mais 4. 6 mais 4 vale quanto? 10. Olha que bacana. Eu consegui mostrar aqui 10, ele dá 10. Perfeito. 6 menos 4 é quanto? 2. E se você observar, eu também consegui provar que 2 é igual a 2. Como essa igualdade na íntegra, ela é verdadeira, então é porque, de fato, esse par que é 6 e 4, isso é minha solução. E aí eu faço a minha conclusão, olha aí. Eu coloco o par, que par que eu estou analisando aí, ó, 6 e 4, é a solução desse sistema aí, ó, ok? Essa seria a minha finalização, tá certo? Então, eu pego, faço as devidas substituições, consigo provar a verdade, no caso, mostrar que a certeza é verdadeira. Uma vez que você prova que é verdadeira, você tem que ver que é a solução. E contra a parte da gente, não seria a solução. Caso, por exemplo, eu vou ver os números aqui, que ao fazer a verificação, você enxerga que as igualdades são diferentes. Perceber que são diferentes é porque ela não é solução, tá ok? Então, lembrando, a gente lá vai fazer as questões, na parte, para finalizar a parte teórica, vamos fazer vários exemplos aí com questões, que é para que você tenha maior, né, a melhor facilidade possível para resolver. Mas pode ver que é bem tranquilo, porque ainda não tem muito calma. O que é, de fato, um pouco mais enjoado é quando a gente vai, o quê? Em vez de ele dar para você a solução, como foi feito aqui, ele quer que você encontre, ou seja, quem seria a solução desse sistema aqui, imaginemos que a gente não sabe qual é a 6 e 4, ok? Então, esse sim já é um pouco mais enjoado, porque você vai ter dois métodos para estar utilizando. Esse método que vai ser usado como? É uma coisa muito pessoal, você que vai ver qual método que mais te agrada. Não existe uma restrição, ah, faça pelo método da adição, faça pela substituição, não. Você vê qual é o método mais interessante, mais fácil, certamente, e aí você vai e encontra essa solução, tá ok? Mas no próximo vídeo a gente vai estar falando desses métodos de resolução do sistema, tá ok, gente? Então é isso, galera!